Acalme a mente e a ansiedade com o ponto do seu antebraço. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui, doutor Anderson, do canal Visão Lística. É um prazer e uma honra estar aqui, novamente falando com todos vocês, trazendo informações valiosas para a sua qualidade de vida melhorar. Hoje eu vou compartilhar com vocês um ponto que auxilia acalmar a mente e os sintomas também da ansiedade, porque ele age diretamente no seu sistema nervoso. É um ponto fantástico encontrado facilmente no seu antebraço. E além desse efeito calmante para a sua mente e para a ansiedade, ele também auxilia na melhora da dor do punho e do seu antebraço. Ele melhora o livre fluxo de energia que vai percorrer todo o seu membro superior. Também auxilia no sono e nas questões de dor de cabeça. Então tem várias indicações e várias utilizações que podem auxiliar aí no seu dia a dia. É um ponto conhecido como TA5. Esse ponto é encontrado no seu antebraço, na região dorsal. Sua localização é bem simples, ó. Olha só, na dobra do punho, certo? Na dobra dorsal do punho, você vai colocar dois dedos e entre o osso rádio e a una, você vai localizar o ponto. Pressiona o ponto, faz três giros para um lado, três giros para o outro lado por um minuto. Depois, repete o procedimento no outro braço, dois dedos, encontrou o ponto, pressionou, girou, um, dois, três para um lado, um, dois, três para o outro lado. Faça esse trabalho de uma a três vezes ao dia para colher aí os melhores resultados para o seu dia a dia, para a sua vida. Gostaram das dicas desse vídeo? Se gostaram, já deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade e eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Um forte abraço e até lá, pessoal!